Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e vamos conversar aqui sobre 10 cuidados que você tem que ter com seu pênis ou se você é do sexo feminino em caminho para alguma pessoa que você goste, algum grupo que você goste, que tem homens ou sexo masculino que precisam escutar isso aí. Todo mundo que tem pênis precisa dessas 10 dicas que eu vou entregar aqui de forma gratuita e só peço uma coisa em troca, curte o vídeo, deixe os comentários se você gostou, se inscreve no canal para você sempre estar bem informado sobre isso. Neste vídeo a gente vai comentar cuidados para você evitar doença de Peyronie, que é fibrose no pênis, para você evitar câncer de pênis, infecções no pênis, DSTs, ISTs e disfunção erétil. Então é fundamental você ficar até o final. Eu vou mesclar desses 10, algumas coisas inclusive que você provavelmente nunca ouviu falar, tá bom? Então vamos lá, se inscreve no canal, toca no sininho, curte e primeira dica é durma sem cueca, tá? Então, não sei se é óbvio para vocês, mas o fato de você dormir de cueca, você geralmente tem ereção à noite, tá? E a cueca impede o pênis de ter uma ereção para a direção que ele quer, então fica sempre dobrado. E você, com o pênis dobrado, né? Força sempre um lado do pênis. Se isso acontece repetidamente, anos e anos, e você tem alguma predisposição para doença de Peyronie, fibrose no pênis, alguma inflamação no corpo, alguma genética que você tenha alguma predisposição, você pode desenvolver e aumentar seu risco de ter essa doença que ocorre em 10% dos homens, não é raro. Às vezes você nunca ouviu falar porque ninguém conta, ninguém vai contar para todos os amigos que está com o pênis torto, encurtou e afinou e está com problema de ereção. Então, o ideal é você dormir sem cueca, ou com a cueca muito frouxa, né? Preferência de algodão, uma samba canção lá, meio frouxa, se você puder. E outra dica é evite dormir de barriga para baixo, tá? Porque pelo mesmo motivo, quando você tiver ereção à noite, essa ereção também vai, o pênis vai ficar lá comprimido e daí pode, esse cisalhamento, esse estresse na parede interna do pênis, pode predispor à doença de Peyronie, que é fibrose peniana e todos os seus problemas. Eu tenho vários vídeos aqui sobre doença de Peyronie, eu me dedico a esse tipo de doença. Então, evitem isso. São dicas simples, essa primeira é uma dica simples que todo mundo precisa guardar, tá bom? Ah, mas eu não consigo dormir, eu só consigo dormir desse jeito, de barriga para baixo. Tenta dormir de lado, não falo barriga para cima, que é uma mudança radical, né? Mas tenta dormir de lado, às vezes até melhor para você, tem vários sujeitos aí. Outros vídeos a gente pode comentar melhor, outros médicos podem comentar melhor. Mas, é isso. Segunda dica. Então, anotem a primeira. Essa segunda, eu já tenho um vídeo também sobre isso. É, mantenha seu pênis ativo, tá? O desuso peniano causa uma falta de oxigenação no pênis. E toda falta de oxigenação no pênis predispõe à doença de Peyronie, que é essa fibrose no pênis, e a problemas de ereção. Então, o pênis, por incrível que pareça, é uma parte do seu corpo como outra qualquer. E funciona como tal. Se você utiliza ele sempre, estimula sempre, tá ali, usando de forma saudável, você tem um desempenho melhor. Igual suas pernas, seus braços, qualquer parte do nosso corpo. Se a gente realmente dá aquela atenção, utiliza de forma saudável, está usando, ela mantém sua função. O desuso de uma parte do nosso corpo faz com que a função dela piore, tá? Então, mantenha ele ativo. Ah, mas, poxa, você está estimulando, então, sair fazendo sexo loucamente? Não é isso, não necessariamente. Você, o sexo, com certeza, é a melhor forma de usar. Mas, às vezes, a pessoa está num período de problemas no relacionamento, está com outros tipos de problemas, que não pode manter sexo, ou não quer manter sexo por qualquer motivo, você pode fazer um exercício com bomba de vácuo, peniana. Você pode fazer uma masturbação também, não de forma excessiva. Eu tenho um vídeo também sobre masturbação, mas pode fazer uma masturbação. Então, tem outros métodos, né? Tem fisioterapia pélvica também, que você pode ser orientado por um profissional, por uma profissional. Então, mantenha seu pênis ativo, tá? Terceiro, cuidado com, se você estiver tendo relação sexual, sempre com o pênis, não em ereção completa. Sabe aquele pênis meio borrachudo, aquela ereção meio fraca, que o pênis fica dobrando? Isso é um perigo. Por quê? Você tem isso repetidamente, mesmo motivo, você está forçando ali, de toda forma, a parede interna do seu pênis. E se você tiver alguma predisposição para a doença de Peyronie, ela pode acontecer, pode acontecer ali uma fissura na parede interna do pênis, e uma cicatrização excessiva, e vai formar um calinho, como se fosse um quelóide, uma perda de elasticidade nessa região, e problemas para você. Então, ereção, relação sexual, tem que ser, o ideal é que seja com o pênis bem rígido. Se você está com problema de ter rigidez adequada e 100%, procura um especialista, trata isso, e daí tenha relação com o pênis 100% ereto, tá bom? Então, isso também é uma dica importante, evitar o risco da doença de Peyronie. Quarta dica, cuidado com algumas posições na hora da relação sexual. Posições onde o homem está embaixo, onde você está embaixo, e a parceria está em cima, às vezes você perde um pouco o controle, a parceria pode sair completamente, ou da vagina ou do ânus, e daí, quando volta, volta numa posição, erra o buraco, e você tem uma dobra abrupta do pênis. Se ele estiver completamente ereto, pode fraturar. Se ele não estiver completamente ereto, como na situação anterior, pode fazer uma dobra forte, aí o paciente começa a sentir dor, você começa a sentir dor, e daí depois pode desenvolver essa doença de Peyronie. Então, as posições que mais acontece isso é, quatro apoios, onde o paciente de sexo masculino fica tirando completamente o pênis, e colocando, tirando, colocando completamente, e você pode errar ali, e dobrar de forma abrupta. Então, cuidado com essas posições. Quinto, higiene do pênis. Então, a gente não está falando só, a gente está falando de tudo. Então, lave bem seu pênis. Lave seu pênis todo dia. Lave de forma adequada, de forma gentil, nada de passar a bucha. Sabonete também tem que ser um sabonete neutro, com hidratante. Seque bem o pênis. Aquela pelezinha que fica embaixo da glândula, é uma pelezinha sensível. Para quem não fez a cirurgia de fimose, a pós-tectomia, é uma pele mais sensível. Então, lavar todos os dias, pelo menos todos os dias, secar bem o pênis, usar um sabonete neutro. Depois das relações sexuais, lava o pênis. Evita ter a relação sexual e dormir. Porque aí o pH vaginal é diferente. O pH vaginal é diferente. Então, às vezes isso causa irritações. O homem vai dormir depois. E não é porque a mulher está com algum problema. Às vezes é só por questão realmente de flora bacteriana diferente. E pH diferente. Então, é fundamental uma higiene adequada do pênis. Evita fungos. Então, a gente vai conversar mais sobre isso na parte de alimentação. Seis. Use camisinha. Use preservativo. Você vai estar evitando muitas infecções sexualmente transmissíveis. E também gravidez indesejada. Você também tem a opção de vacinar contra HPV. Isso é importante. Hoje tem vacinas melhores para HPV. Então, se informe sobre vacina de HPV. Usem o preservativo. E se por algum acaso você não usou, depois da relação, lava bem o pênis. Bebe bastante água e tenta urinar para poder lavar melhor essa uretra, o canalzinho da urina para diluir um pouco mais qualquer bactéria que tenha entrado ali. Outra coisa importante é você sempre fazer testes. Teve relações desprotegidas, relações que você possa ter adquirido alguma doença, você pede uma bateria de sorologias, onde vai ser testado. E você vai ser acompanhado porque descobrindo mais cedo você consegue se tratar e melhorar muito o seu prognóstico, sua evolução. Então, é isso. Sexta dica para o seu pênis. Sétima dica para o seu pênis. Essa é fundamental. Hábitos. Todas são boas, tá? Mas essa é importante que é mais geral. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Você vai caprichar na alimentação, dormir bem, exercício físico, controle o estresse e se dê bem com a sua parceria. Porque aí você vai estar. Esse é o tratamento natural para problema de ereção. Esse é o tratamento natural para problema cardiovascular. Esse é o tratamento natural para vários tipos de doença. e você vai estar cuidando dos seus vasos. E o pênis, ele enche de sangue mesmo. Ele precisa dos vasos saudáveis. Então, você vai estar cuidando dos vasos, você vai estar cuidando do seu pênis. Então, hábitos saudáveis são fundamental. Saúde mental, saúde física. Então, fundamental. Você vai estar cuidando do seu pênis. O pênis, como eu falo, é uma parte do corpo e você cuidando do todo, você vai estar cuidando especificamente dele também. Tá bom? Evite cigarro. Cigarro aumenta a doença de peronio. Cigarro dá disfunção erétil. Então, evite. Oito. Essa também é interessante. Se você não está satisfeito com o seu pênis, pênis tem uma variação muito grande. Ele varia de oito centímetros a vinte e quatro centímetros. Então, quando o paciente chega aqui e fala, olha, meu pênis é normal, é normal. É normal. De oito a vinte e quatro é normal. Abaixo de oito é micropênis, acima de vinte e quatro é macropênis. Mas tem muita gente que não está feliz com o tamanho do pênis e o calibre do pênis que tem. E passa a vida toda com esse problema. É um problema mesmo que impede várias coisas que realmente chateia o paciente, o homem, aí você, a vida toda. Ou então, simplesmente, você quer melhorar por autoestima. Você quer melhorar. E tem como. Tem como. Não é com essas propagandinhas que você vê daqui e dali, pomadinha, gel. Eu tenho vários vídeos sobre isso. Mas tem métodos para você melhorar o aspecto da sua genitália. Então, estética genital masculina está avançando muito. E você procurando centros dedicados, você consegue tratamentos, você consegue soluções, você consegue explicações que podem melhorar muito sua autoestima e sua relação com o seu pênis. Então, isso é fundamental. E muito homem sofre a vida toda com isso por... E agora tem várias, algumas boas estratégias para você melhorar. A gente tem vídeo aqui sobre dermolipectomia pubiana, escrotoplastia, preenchimento peniano com ácido hialurônico, uso de extensor peniano de forma adequada, bomba de vácuo. Então, tem muita coisa. Tratamento com onda de choque. Então, tem muita coisa que pode ser feita para dar uma caprichada no seu pênis, para você melhorar a sua relação com ele. Tá bom? Então, não precisa carregar isso o resto da vida. Assim como existe no rosto, às vezes a pessoa não gosta de uma orelha de abano, não gosta do nariz mais para baixo, mais para cima. E se ajeita todos esses problemas, o pênis também. A gente está conseguindo que entre na cabeça de muita gente, inclusive médicos, que infelizmente têm preconceito com relação a isso, que eu não entendo porquê. Não tem preconceito com nenhuma parte do corpo, mas com o pênis fica naquele negócio que não pode mexer, que é uma coisa de outro mundo e eu bato na tecla que o pênis é uma parte do corpo, como outra qualquer, tem que ser tratado como tal. Então, e para o homem, uma das mais importantes, né? Por tudo, por ego e vários outros motivos que a gente pode discutir em outros vídeos. Mas, enfim, você consegue melhorar. Tá? Entre em contato com um centro dedicado e melhore a sua relação com o seu pênis. Tá bom? Essa é a oitava dica. Nove. Evite o excesso de pornografia. Tá? Pornografia, eu tenho um vídeo também especificamente sobre isso, mas pode realmente distorcer da sua realidade. Você pode ficar, ter, viciar com isso, ficar só com estímulo masturbatório e desensibiliza um pouco o seu pênis. A gente, você assiste o vídeo mais detalhado sobre isso, sobre pornografia, mas evite excesso de pornografia e pornografias muito sofisticadas. Se for assistir, assista uma pornografia que seja mais próximo da realidade e daí você vai ter um resultado melhor. E décimo, importante, se você tiver problema de ereção, se você tiver deformidades no pênis, curvaturas, deformidades, doença de peronia, se você tiver qualquer problema no pênis, procure um centro dedicado o mais rápido possível porque isso evita, melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua autoestima, tem tratamento para quase todos os problemas no pênis, só basta realmente você encontrar o centro dedicado certo que vá lhe escutar e mostrar os caminhos que você pode tomar para melhorar isso aí e qualquer patologia no seu pênis, tá bom? Então, isso aí precisa ser discutido. Problema de ereção, o quanto antes você procura, melhor. Nunca é tarde também, se você está com problema de ereção há muito tempo, nunca é tarde para você tomar uma atitude e reestabelecer sua capacidade de penetração, doença de pironi e curvaturas, deformidades no pênis, a mesma coisa e tamanho do pênis também, tá bom? Então, pessoal, 10 dicas importantes aí sobre cuidados com pênis, espero que vocês tenham gostado, encaminha para a maioria de pessoas que você conhecer, então todo mundo que tem pênis precisa ver esse vídeo até o final e quem não tem precisa encaminhar para os parceiros, para os familiares porque realmente são dicas importantes que evitam bastante sofrimento na vida do homem, tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos, se inscreve no canal, toca no sininho, curte, deixa o comentário, a gente está tentando chegar em um milhão de inscritos e conto com a sua ajuda para continuar me dedicando cada vez mais ao canal e levar informações boas para você. Um abraço, até a próxima.